Beleza! Agora, como é que a gente trabalha, como é que a gente acha os elementos na nossa tela, no nosso browser? Tem um método chamado findElement. Eu coloquei entre parênteses aqui porque tem uma variação dele que é o findElement. Qual que é a diferença? O findElement, sem o S, ele vai buscar pelo objeto, por um objeto. Se ele encontrar, ele vai retornar o objeto, senão ele vai retornar uma falha. O findElement busca por todos os objetos nas condições que a gente especifica e ele traz para a gente um Array. Então, se ele não encontrar nenhum objeto, esse findElement com S vai trazer um Array vazio, ele não vai falhar o teste. Então, essa é a diferença. O findElement traz um elemento e o findElement com S traz um Array de elementos. Beleza? E aí, tem alguns localizadores que a gente pode utilizar para buscar o nosso objeto na tela. Então, alguns objetos lá no HTML deles, se a gente abrir o código fonte da página que a gente estiver testando, impossivelmente a gente vai encontrar o ID ou o nome ou a classe desse elemento. Então, a gente pode ver aqui, olha, troco meu mouse, os locators, os localizadores que a gente pode utilizar por ID. Então, a gente pode usar o ID do objeto. No caso aqui, se a gente tivesse uma input box, uma caixa de texto com um ID específico, que só ela tivesse, a gente poderia utilizar para buscar esse objeto. Então, olha só, a gente passaria o driver.findElement, que é o método que a gente está trabalhando, entre parênteses, o hash. Se vocês voltarem lá nas primeiras aulas, vocês vão ver o que é esse hash aqui. Então, ele passa esse hash com o ID e o valor do ID. Outro localizador que a gente pode trabalhar, porque pode ser que a implementação da página não tenha utilizado o ID. Aí, a gente tem que partir para outra estratégia. Uma delas pode ser o nome da classe do elemento. Então, quando a gente abre o código fonte da página, a gente vai ver lá class e algum nome entre aspas. Aquilo ali é a classe do objeto. Então, a gente pode usar esse class name como um outro localizador. O outro localizador tem vários, que a gente pode utilizar também, caso a gente não tenha condição de pegar pelo ID ou a classe seja uma classe composta, enfim. A gente pode utilizar o tag name, que é o nome do tag do HTML, lá no código HTML da página. Então, aqui no caso, eu coloquei um exemplo, um iframe com esse nome aqui, que não importa. E a gente está buscando, olha, driver no meu Chrome, encontre o elemento com o tag name iframe. Se tiver mais de um, pode ser que dê problema, mas se só tiver um, não vai dar problema. A gente pode achar pelo name, então vai ter um atributo lá na página, no código fonte do elemento, mostrando o name dele. A gente pode utilizar também. Fica bem parecido aqui, tá? Todos esses códigos que eu estou mostrando com localizador, só muda o localizador aqui, tá? Então, aqui no caso do name ficaria driver.findElement, dois pontos, name, írgula e írgula, o nome do objeto, tá? Outra maneira que a gente pode achar o objeto é pelo link visível. Então, quando a gente vai em alguma página e tem um label aparecendo visível para a gente, para a gente colocar algum nome, enfim, em alguns casos a gente pode utilizar esse link, né? Esse texto visível para a gente buscar o objeto, tá? Então, pode ser link underline text ou somente link, tá? No caso aqui do exemplo, a gente tem na página de busca do Google, né? A gente buscou por case em inglês, né? Chease. Então, ele vai ter um link para chease, para a gente clicar e ir para a página. Aí, a gente consegue driver.findElement, buscar o elemento no browser, utilizando link text, que é o link visível com o nome chease, tá? Bem parecido o partition link text, só que ele agora, ele... A gente consegue achar o nosso objeto por um pedaço do texto visível. Então, se a gente buscasse cheese e aparecesse queijo, queijo prato ou queijo mussarela, a gente conseguiria pegar um pedaço desse link e utilizar o partition underline link text, para poder buscar esse elemento. Então, no caso do search for cheese, que é o link visível para a gente, quando a gente está com a tela aberta, se eu buscar somente por cheese e só tiver esse link com cheese, ele vai encontrar, tá? Vamos lá.